Jango, mania de grandeza Jango, o jipe, ultimamente estava muito orgulhoso. Não queria mais ficar com seus velhos amigos. Fazia pouco caso de tudo o que eles faziam ou diziam. Cosme, o conversível, veio pedir-lhe ajuda, pois queria subir no alto de um morro. Como Jango tinha tração nas quatro rodas, era muito forte e robusto, podia rebocá-lo até lá. Cosme pensou que ele certamente o ajudaria. Mas Jango, no entanto, debochou de seu amigo e disse que isso não era problema seu. Não foi diferente quando Nika furou o pneu em uma pedra e pediu que a ajudasse. Ele passou reto em direção às trilhas para mais uma aventura. Não sou mecânico, disse Jango. Se você não presta atenção por onde anda, nada posso fazer. Os outros carros estavam irritados com o comportamento de Jango e já não o procuravam mais. Até que um belo dia, o jipão orgulhoso passou por seus amigos com o nariz tão erguido que não reparou que estava próximo de um rio muito fundo. Felizmente, Turbo avisou-o a tempo. Envergonhado, Jango pediu desculpas a seus amigos e jurou jamais fazer pouco caso de seus problemas novamente, pois percebeu que assim como eles, também tinha suas fraquezas e podia também passar por dificuldades. Obrigado. 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 Obrigado.